E na bateria, Adal, e na guitarra, Fernando, Paula Toller, Bruno Fortunato, Jorge Israel, Kid de Abelha. Nenhum cigarro, ninguém não possa estacionar os carros. Nenhum religião, chefe de nada, é o meu estatão de creche, o dela não falha, Brasil. Muito bem, oi Paula. Alô, Serginho. Bruno, Jorge, bem-vindos, banda aqui. Boa noite, boa noite também, boa tarde, Japão. Hoje tem essa coincidência também, o último Brazilian Day que eu apresentei foi com o Kid de Abelha, foi a volta do Kid de Abelha, aconteceu em Tóquio, numa festa muito bonita, muito linda. A gente ficou com esse espírito japonês aqui. Todo mundo encantado, com a banda, a equipe, a galera muito bacana. Bom, vocês voltaram, está todo mundo assim, cadê o CD, cadê o DVD, cadê o novo single, cadê não sei o quê. Então, por enquanto, são shows, é isso? Por enquanto, é só a gente mesmo. A gente resolveu voltar fazendo shows, encontrando o público. Acho que foi essa experiência do Japão que deu muito a saudade que as pessoas estavam de ouvir e tal. Então, a gente resolveu, em vez de ficar um tempão trancado num estúdio, com a expectativa, como vai ser, como não vai ser, a gente resolveu ir logo no cara a cara e depois a gente vai ver o que vai sair, DVD, ao vivo, de estúdio, enfim. Cara, eu já ouvi a primeira, pode ser? Bora. Comecei. Eu perco o sono e choro, sei que quase desespero, mas não sei porquê. A noite é muito longa e eu sou capaz de certas coisas que eu não quis fazer. Será que alguma coisa nisso tudo faz sentido? A vida é sempre um risco, eu tenho medo. Lágrimas de chuva molham o vidro da janela, mas ninguém me vê. O mundo é muito injusto, eu tô plantando os meus problemas que eu quero esquecer. Será que existe alguém ou algum motivo importante Que justifique a vida ou pelo menos esse instante? Eu tô contando as horas E fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história Diminhe uma noite e se suspence o meu quarto Eu perco o sono e choro, sei que quase desespero, mas não sei porquê, não sei porquê. A noite é muito longa e eu sou capaz de certas coisas que eu não quis fazer Quis fazer Será que existe alguém no mundo? Eu vou contando as horas E fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história Diminhe uma noite e se suspence o meu quarto Eu vou contando as horas E fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história Quem sabe o fim da história Diminhe uma noite e se suspence o meu quarto No meu quarto No meu quarto Lá, 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 lá Ester bola em seguida Amém. Amém.